Você vai assistir agora a uma aula onde eu abordo a criança interior. Tem tudo o que você precisa saber, inclusive a definição. O que é, afinal, criança interior? Confere agora nessa aula e assista. E, ao chegar no final do vídeo, tem mais um recadinho para você, ok? O que é criança interior? Esse termo surgiu sobre a ótica de Carl Jung e consta em seu livro O Desenvolvimento da Personalidade, lançado em 1954. Criança interior é a soma das experiências, tanto negativas quanto positivas, vividas até ali por volta dos 10 anos de idade. Tudo o que aconteceu fica armazenado na memória inconsciente e passa a servir a um propósito. E esse propósito, na maioria das vezes, é proteger de novos eventos traumáticos e dolorosos. Existe, portanto, uma repercussão na memória de tudo o que está guardado, até do que você não lembra. Essa repercussão traz sentimentos, pensamentos e emoções em nossas vidas. E, dependendo do conteúdo que tem ali, passa a trazer uma série de dificuldades e limitações. De acordo com a interpretação dessas experiências, nós passamos a estabelecer um ritmo em nossas vidas, na forma em como nós nos comunicamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. A interpretação dessas experiências serão nossas referências. Nossas referências como uma medida de equilíbrio de como nós vamos passar a nos comportar, a agir, reagir, nos comunicar com o mundo, como eu acabei de falar. É muito importante o que eu vou falar agora. Se tiverem experiências difíceis, dolorosas, é preciso acolhimento e cura emocional para que essa parte nossa, chamada criança interior, possa ressignificar os eventos ocorridos. Essa é a conexão saudável de união, de paz nossa com a nossa criança interior. Essa parte nossa, depois de acolhida, de curada, ela se une à nossa vida do momento presente como fonte de força, de equilíbrio, de harmonia, de paz, para que nós possamos nos desenvolver, seguirmos pela vida, nos desenvolvendo na força e na coragem. E é essa integração saudável que resulta em crescimento, desenvolvimento emocional e psicológico. Então, é muito importante que essa parte nossa esteja em harmonia com a nossa vida do momento presente. A parte infantil da nossa personalidade, ela é dual. O nosso eu infantil, ele é espontâneo, criativo, brincalhão, sensível, autêntico. Mas a criança também é egocêntrica, exigente, dependente, irresponsável. Então, nós podemos ver aqui o eu criança operando em nós, adultos, nessas duas facetas, nesses dois lados da moeda. Esse nosso eu pode tanto interferir limitando as nossas percepções e escolhas, quanto nos oferecendo novas e criativas formas de perceber o mundo, de fazer escolhas e tomar decisões. Então, como eu falei, tudo vai depender do conteúdo que tem lá. Portanto, se você sabe que tem conteúdo ali que precisa ser olhado, ser transformado, haja em seu próprio benefício, porque todo esse conteúdo vai ficar segurando você, vai ficar prendendo você à dor e fazendo com que você tenha foco no problema e não na solução e tenha dificuldade de seguir em frente. Trabalhar com a nossa criança interior exige do nosso eu adulto uma dupla habilidade, a de ser aluno e aprendiz e de ser professor e pai. É como se nós estivéssemos lidando com um filho querido. Nós temos muito a ensinar e a aprender com essa parte infantil nossa. Nós podemos nos nutrir das energias criativas e espontâneas do nosso eu criança e devemos ajudar no amadurecimento daqueles aspectos que ficaram não desenvolvidos, imaturos, egoístas, de uma certa forma que ficaram estacionados, congelados em nós. A criança divina que habita na nossa memória, a criança real que um dia nós fomos e a criança ferida dentro de nós são todas portadoras de luz e são amplificadoras da consciência. É estabelecendo esse vínculo, esse contato, essa conexão da nossa criança interior com o nosso eu adulto é que nós vamos reencontrar o caminho da autorealização, da plenitude, da harmonia e da leveza na vida. Então, é muito importante que você faça essa conexão para que você possa seguir pela vida da melhor e mais elevada maneira. Então, eu digo para você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao universo da sua criança interior. A cada aula, nós vamos falar de tudo o que envolve essa conexão, essa força, essa harmonia que você precisa para seguir na força e na leveza da vida. Ok? Essa aula que você acabou de assistir faz parte de um curso que está prestes a ser lançado. se você tem interesse em receber informações do dia do lançamento desse curso e poder participar da lista de espera que vai receber um cupom com valores diferenciados, manda um e-mail para mim. Os meus contatos vão ficar aqui embaixo e eu aguardo o seu nome lá e te espero dentro do curso. Ok? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.